Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha sala pra convidar vocês pra cantar juntinho comigo uma música da dupla Jorge e Matheus. A música é Paredes. Vem comigo, assim ó. Tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior. Alça o pôr do sol. Ela me esperava com sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando e a saudade aumentando. Eu sozinho nessa casa. Ah, se essas paredes não falassem. Ah, se o travesseiro não contassem. Todas as noites, amor, que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse. Ah, se esse espelho mostrasse. Você é aqui, pra eu conseguir dormir. Ah, se essas paredes não falassem. Ah, se o travesseiro não contassem. Todas as noites, amor, que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse. Ah, se esse espelho mostrasse. Você é aqui, pra eu conseguir dormir. Valeu.